Tem Bebeto solto na direita, prefere a devolução para a zona nuclear. Cícero a abrir para Ricardo Alves. Outra vez a entregar em Cícero. Costinha, derrubado por Zague. Cá está o Marfinense. 11 minutos para o final do encontro, pelo menos para os 90. O Leijões conserva a vantagem, alcançada ao minuto 23 por Ricardo Valente. Ganha por um zero. Atenção a Rui Gomes, num cruzamento para a zona de decisão. E marca! Marca o Tondela! Empata a partida a equipa tondolense com um desvio à boca da baliza de Lucas Mezenga a restabelecer o empate. Com tantos avançados, é um central do Tondela que faz o gol na sequência da bola parada. Costinha, creio que, surpreendo os jogadores de Leijões ao marcar rapidamente o livre. E depois Rui Gomes, o lateral esquerdo improvisado a subir no terreno, a servir Lucas Mezenga na boca da baliza, a conseguir fazer o empate para o Tondela. Revemos o lance. Lançamento em Rui Gomes. De primeira, o cruzamento para a zona de decisão. Um primeiro desvio de Roberto. É providencial. E depois a aparecer Lucas Mezenga. E aqui, a fazer o desvio para o fundo da baliza de Stefanovic. E depois a aparecer Lucas Mezenga. Obrigado.